E aí galera, beleza? Aqui é o Treadoriz e hoje eu vou ensinar como fazer a tabuada de 1 até o 10. Simplesmente, muito fácil, eu já deixei tudo prontinho aqui pra explicar pra vocês, né? Então vamos lá. Vamos fazer a tabuada de 1 aqui, vocês botam igual, seleciona a célula 1, e a... e bota vezes, e a célula... As duas células aqui. A A 2 e a C 2, beleza? E é só dar um Enter. Tem que arrastar até o final. Porque se eu clicar 2 vezes, vai arrastar tudo, vai ficar tudo desorganizado. Então, vamos pra tabuada de 2. É a mesma coisa galera, vocês cliquem igual, seleciona a F2 e H2. Ops. F2, vocês botam 1 vezes e H2. Dá um Enter. Beleza? Arrasta até o final. Vamos fazer 3 vezes 1. Igual, seleciona a coluninha aqui, vezes 1. Eu Enter. Arrasta até o final. Beleza? A de 4, mesma coisa. Igual, seleciona o 4 vezes 1. E dá um Enter. E arrasta até o final. Beleza? Eu já fiz o resto galera, vou deixar que vocês façam o resto. Pra vocês aprenderem, quem não sabe quem é, que está aprendendo a tabuada agora. É bem fácil, eu escopio a tabela como está aqui galera. Dá um zoom aí no YouTube. Copia a mesma tabela e faz como eu fiz as primeiras aqui. De 1 até o 4 né. Gostaram do vídeo? Deixa o clique no gostei, favorito, inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo. Valeu e fui. Gostaram do vídeo.